Da Autown Brasil, olha, o Márcio tava conversando comigo aqui, de repente quem tá assistindo o Shopping Tour nem sabe o que acontece no mercado. Acontece o seguinte, ele vende muito, as lojas da Autown vendem muito, aí chega na hora da autorizada falar assim, vamos entregar o aparelho pro Márcio. Faltam alguns, né? É, falta. Faltou algumas espalhas, isso. Nós fomos aqui pra dar caralho pra bater. A gente vende muito, a gente tem uma relação com o distribuidor. Agora, nós estamos aqui como agentes autorizados da BCP que somos, pra vender os produtos pré-habilitados e pré-programados. Mas muitas vezes não conseguem fornecer pra gente tudo aquilo que a gente precisa, tá? E muitas vezes essa comunicação não é imediata. Muitas vezes a gente não fica sabendo de repente, num momento, e acaba causando alguns problemas, como nós tivemos semana passada. Agora eu vou responder por quem tá assistindo a gente. Quem tá assistindo e vai comprar no celular, não sabe nada disso. Com certeza. Então por isso que eu tô dizendo o seguinte, você recebeu tua carta da BCP, pode vir aqui pra dar um tal. Por quê? Seja com pré-programado, seja com aparelho ainda não pré-habilitado, não pré-programado, nós vamos te atender. Porque temos uma excelente relação com os distribuidores do Brasil inteiro e com os autorizados do Brasil. Portanto, nós vamos ter o Nokia 2160 pra te fornecer por apenas R$589. Nós vamos ter o Ericsson 388VI, que tá fazendo muito sucesso, por apenas R$599. E vamos ter o Ericsson 318VI por apenas R$499. E olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Habilitado ou não, pré-programado ou não, nós vamos pré-programar pra você, habilitar pra você, você não vai ter problema nenhum. Em qualquer endereço? Em qualquer endereço. Plantão, inclusive, nesse domingo, na Avenida Jurinti, tá? Na Rua Oscar Freire, 1563 853 9800. Avenida Paquembu? 1284 3662 0102. Serra de Bragança. 428, não tá sua pé, 69410200. Moema, Itaim e Lapa. Seis endereços, 421 Brasil, garantindo aquilo que tá vendendo pra você, forçando ao máximo que você poder muito bem consumidor. E você, não é tranquilo.